Momento Velocidade, oferecimento e carros faz a vida rodar. E Mitsubishi Motors, drive your ambition. Fala aí pessoal, a gente está aqui direto de Miami para cobrir o GP de Fórmula 1 e começamos com um desafio diferente. A IWC e a Mercedes convidaram o Lewis Hamilton com um desafio de basquete, isso mesmo, até com atores de Hollywood. Será que ele vai ganhar? Vamos conferir. A Miami é um sonido para nós estarmos aqui. Em os Estados Unidos, mas com uma grande importância como Miami, onde es, você sabe, o esporte é grande aqui. Você tem o Miami Heat, o Dolphins, eles são grandes fãs de fãs. Então, para eles agora, a Fórmula 1, para ser parte desse ecossistema, para nós experimentarmos a atmosfera aqui, o weather é louco, e, por exemplo, é um dos caminhos mais gruelos para nós, não só como motoristas, mas também com o carro, com esse calor. É emocionante de estar aqui. O nosso programa foi o único do Brasil presente nesse evento incrível em Miami. E a gente também viu que o Hamilton está super empolgado para o GP de Las Vegas. O que é a Fórmula 1, para a Fórmula 1, para a Fórmula 1? E eu acho que aqui é um grande mercado para o esporte. Você vê que o crescimento foi grande no ano passado, particularmente dentro das mulheres, que é ótimo ver. E nós precisamos de garantir que mais mulheres no nosso esporte. Mas eu acho que Vegas vai ser épico. Eu acho que assistindo o filme Casino, eu sempre pensei como louco para nós irmos lá na rua. E o fato de nós estarmos dentro das luzes de noite, é muito épico. E aí, vamos lá. Então, esse é o nosso novo Team Watch. Obviamente, com o Miami Pink, com o tipo de colorido para Miami. É ótimo estar aqui para o nosso segundo Grand Prix. É ótimo estar aqui com a IWC, e trabalhar com a Dibia, uma parceria de crianças, Dibia Dreams, e ter os filhos, tentar nos interessar os filhos aqui. É ótimo ser parte. Valeu, pessoal. Direto aqui de Miami, a gente se despede hoje do Momento Velocidade, aqui na TV Gazeta. Até a próxima. Momento Velocidade. Oferecimento e carros. Faz a vida rodar. E Mitsubishi Motors. Drive your ambition.